Versículo 1 Quem quer participar dessa reunião? Por isso Paulo nos exorta A que não vos demovais da vossa mente com facilidade Nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra Quer por epístola, como se procedesse de nós Supondo tenha chegado o dia do Senhor Ninguém, de nenhum modo, vos engane Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição Quem é esse homem da iniquidade? Será o anticristo Ele se opõe, o qual se opõe? E se levanta contra tudo o que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se ele no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Onde esse mundo quer fazer você chegar? Esse mundo com todas essas marés Com as coisas desse século Ele quer apagar Essa questão Do Deus único e verdadeiro O mundo Não quer fazer com que você não crie que exista Deus Mas ele quer que você crie numa existência de um Deus Abstrato Um Deus genérico Ele não quer que você Cultue O único Deus Deus criador do universo Por quê? Porque ele quer no final Ele quer se fazer de Deus Ele quer ser cultuado como Deus Portanto irmãos O mundo em que vivemos O século Que está tentando nos conformar Quer nos tirar a ideia Do nosso único Deus A quem nós adoramos Dali a pouco Não há mais Deus O Deus único que adoramos Você não terá experiência pessoal com Deus Porque tudo pode ser chamado de Deus E você será o centro E tudo pode fazer E a tendência irmãos É destruir a autoridade de Deus Mas nós irmãos Vamos pelo caminho contrário Nós adoramos a Deus Nós submetemos a autoridade de Deus E toda a autoridade delegada de Deus A autoridade de Deus delegou na igreja Não vos recordeis De que ainda convosco Eu costumava dizer-vos estas coisas E agora sabeis o que o detém Para que lhes seja revelado somente a ocasião própria Versículo 7 Com efeito O mistério da iniquidade já opera Que é mistério da iniquidade? Que significa iniquidade? Iniquidade significa em grego Que é anomia Quer dizer Sem Deus Sem lei Ausência de lei Então o mistério De sem lei Quer dizer Hoje cada vez mais Não existem mais regras Não existem mais leis para as coisas Estão se invertendo os valores A escala de valores Estão se invertendo Quando chegar O caos Moral, ético Aí surge O homem Da iniquidade Com efeito O mistério da iniquidade já opera E aguarda somente Que seja afastado Aquele que agora O detém Então será de fato Revelado O inico A quem O Senhor Jesus Matará Com sopro De sua boca E o destruirá Pela manifestação De sua Vinda O Senhor O matará Com sopro De sua boca E o destruirá Pela manifestação De sua Vinda Ora O aparecimento do inico É segundo a eficácia De Satanás Com todo poder E sinais E prodígios Da mentira E com todo engano De injustiça Aos que perecem Porque não Acolheram o amor Da verdade Para serem salvos E por esse motivo Pois Que Deus Desmanda A operação Do erro Para darem crédito A mentira Mas irmãos Nós Não somos esses A fim de serem julgados Todos Quantos Não deram crédito A verdade Antes Pelo contrário Deleitaram-se Com a injustiça Mas irmãos Nós somos Da salvação Deus nos chamou Deus nos salvou Deus nos regenerou Deus nos deu A sua vida Irmãos Como nós vamos salvar Dessa situação Terrível Que já está acontecendo E virão acontecer Coisas piores ainda Irmãos Graças a Deus Irmãos Deus nos colocou Nesse avião Da economia Neotestamentária De Deus Esse avião Tem um corpo Principal Que é o livro De Gálatas Esse avião Tem as duas asas Livro de Colossenses E o livro De Efésios E esse avião Tem um destino Não é aquele avião Da Lamia Não é isso? Que não tinha combustível Suficiente para chegar Ao destino Nós temos Esse avião Tem um destino Que é o reino Esquecendo As coisas Que para trás ficam Jovens Não deixe Satanás dizer Para você Isso tudo Que os irmãos Estão compartilhando Não é para você Você é fraco demais Você está frio Para com o Senhor Você não consegue Irmãos Esquecendo As coisas Que para trás Ficam Vamos olhar Somente Para Jesus Esqueça até Se você é fraco Se você não é fraco Olhe para Jesus Ele vai te dar Força Para chegar Até aquele dia Da vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo E da nossa reunião Com Ele Você tem essa esperança? Amém 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 Amém